A Macei Ferguson, uma marca de mais de 70 anos, líder de mercado, tem boas projeções para esse ano. Rodrigo, a gente pode falar em recuperação da economia, o agro a gente falou que não teve crise, né? Mas o que vocês estão percebendo do mercado, das feiras? A gente está na segunda maior feira do ano. A feira nos traz um importante termômetro de como o nosso negócio caminha. Nós temos aqui um público recorde na feira, um volume de negócios que também vem acima do que esperávamos. Tínhamos uma expectativa muito balizada com o ano passado e até agora temos recebido vários clientes aqui fazendo negócio. Isso mostra que o nosso segmento continua crescendo, continua investindo e se desenvolvendo. E isso é muito importante para todo o segmento. O que o produtor está procurando mais? Trator, colheitadeira? O que é o perfil? Um trator mais barato? Um trator com mais tecnologia? A Expo Direto é uma feira muito grande que recebe clientes de várias regiões do país, principalmente do Rio Grande do Sul, mas nós já recebemos aqui clientes do Rio de Santa Catarina, do Paraná e dos mais diversos tamanhos. Então temos clientes pequenos que estão comprando o nosso lançamento de colheitadeira no segmento mais alimentos. Temos clientes médios que vêm em busca de tratores mais plantadeiras. Temos clientes grandes que vêm em busca de um trator maior, colheitadeiras grandes, vendemos várias colheitadeiras grandes aqui, pulverizadores. Então a feira tem uma representatividade muito grande recebendo os mais diferentes perfis de clientes. O produtor está atrás de tecnologia, de conforto, aquela tecnologia embarcada nos tratores? Os produtores vêm à feira e obviamente cada vez mais em busca de tecnologia de maior performance, menor custo, através de um equipamento que tem um menor consumo de combustível. O conforto vem cada vez mais sendo uma questão importante, principalmente para o pequeno produtor que ele mesmo usa a máquina e busca um conforto para o seu dia a dia. Nós temos aí uma questão muito equilibrada entre essas variáveis. O que a gente pode destacar de mercado para esse ano? Projeção positiva? Nós temos uma projeção bastante positiva para o mercado de máquinas, muito baseada em cima do resultado positivo que o agricultor tem em cima da sua receita e dos planejamentos de área para a próxima safra. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço.